Arte poética de Adília Lopes. Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Nunca pesquei um peixe assim, mas posso falar assim. Sei que nem tudo o que vem às mãos é peixe, o peixe debate-se, tenta escapar-se, escapa-se, eu persisto, luto corpo a corpo com o peixe, ou morremos os dois ou nos salvamos os dois. Tenho de estar atenta, tenho medo de não chegar ao fim, é uma questão de vida ou de morte. Quando chego ao fim descubro que precisei de apanhar o peixe para me livrar do peixe. Livro-me do peixe com o alívio que não sei dizer, Amém. Amém. Amém.